Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito, muito, muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um prazer mais uma vez dividir a tarde com você. Que bom que você ligou sua TV e abriu sua casa para a gente. E seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Hoje nós vamos falar sobre cólicas menstruais. O papo vai ser interessante. Eu sei que toda mulher em casa tem uma dúvida, sente ou quer saber um pouco mais sobre isso. E antes da gente começar e apresentar quem está aqui, eu queria chamar você que está em casa para participar do nosso programa. Continuar fazendo o Espaço Feminino e a Boas Novas do seu jeito. É muito fácil participar aqui com a gente. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv Se você preferir mandar um WhatsApp para a gente com sua sugestão, não tem problema. Anota aí. Código 21 98151 0069 98151 0069 Nós estamos em aplicativos para Android OS. Lá você pode ouvir as rádios em Belém e em Manaus. Você pode assistir a gente, esse programa e todos os outros da grade da Boas Novas no nosso canal do YouTube. Youtube.com barra Boas Novas Oficial. Se você quiser compartilhar, enviar para alguém assistir, está tudo lá. Se inscreve, compartilha, curte. A gente precisa da sua participação para continuar transmitindo Jesus 24 horas por dia. Voltando, cólicas menstruais. Aqui para conversar com a gente hoje nós temos Carla Castro, que é ginecologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, João, Marcelo, Deda e Guedes. Isso. Acertei. Também, ginecologista, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Na cozinha, Anderson Alves, ele é chefe, patisserie? Isso. Falei direitinho, hein? Ele vai nos ensinar a fazer esse glow cake ou bolo brilhoso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Difícil? Não, fácil, fácil. Tem certeza? Muito, muito fácil. Olha lá, hein? Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer isso. Boa dica aí para o feriadão. Você que está em casa, você tem o que fazer esse bolo brilhoso. Na música temos também o Edu Lucas, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Convidado também para o nosso bate-papo. Eu sei que você é homem, não sei. Mas, enfim, deve ser casado, ou deve ter uma irmã, uma prima, já deve ter ouvido alguma coisa sobre cólicas menstruais. Já, já ouvi. Você vai cantar para a gente do CD Sigo em Frente, é isso? Isso, correto. Conta um pouco para a gente sobre esse CD, seu ministério. Sim. Esse CD é o primeiro CD lançado e agora está sendo lançado em formato digital pela gravadora Central Gospel, né, e Central Gospel Music, e tem repercutido bastante, né, e é um CD de oito faixas e eu creio que vai abençoar a vida de bastantes pessoas. Nasceu o primeiro filhinho aí, né? Primeiro filho. Tá certo, então. Vamos começar ouvindo a música, música bem maior do Edu, CD Sigo em Frente, o espaço é todo teu. Tu és meu respirar, o meu deitar e levantar, Tu és minha canção, és meu refúgio e salvação, Tu és meu bem maior, minha riqueza está em Ti, Tu és real pra mim. Ao meu redor eu posso te ver, Senhor, o meu Redentor vive, eu creio e sei que nada é impossível para quem espere a Ti, se o Teu nome eu clamar de todo meu coração, sei que as portas do céu se abrirão, tu és meu respirar, o meu deitar e levantar, Tu és minha canção, és meu refúgio e salvação, Tu és meu bem maior, minha riqueza está em Ti, Tu és real pra mim, ao meu redor eu posso te ver, Senhor. O meu Redentor vive, eu creio e sei que nada é impossível para quem espere a Ti, se o Teu nome eu clamar de todo meu coração, sei que as portas do céu se abençoe a Ti, se o Teu nome eu clamar de todo meu coração, sei que as portas do céu se abençoe a Ti. O meu Redentor vive, eu creio e sei que nada é impossível para quem espere a Ti, se o Teu nome eu clamar de todo meu coração, sei que nada é impossível para quem espere a Ti, se o Teu nome eu clamar de todo meu coração, sei que nada é impossível para quem espere a Ti, se o Teu nome eu clamar de todo meu coração, sei que nada é impossível para quem espere a Ti, se o Teu nome eu clamar de todo meu coração, sei que nada é impossível para quem espere a Ti, se o Teu nome eu clamar de todo meu coração, sei que nada é impossível para quem espere a Ti, se o Teu nome eu clamar de todo meu coração, sei que nada é impossível para quem espere a Ti, se o Teu nome eu clamar de todo meu coração, sei que nada é impossível para quem eu clamar de todo meu coração, sei que nada é impossível para quem é impossível para Que nada é impossível para quem espera em ti. Se o teu nome eu clamar, de todo o meu coração, sei que as portas do céu se abrirão. Se abrirão e nada é impossível para quem espera em ti. Voltamos com o Espaço Feminino. Se você ligou a sua TV agora, estamos falando hoje sobre cólicas menstruais. No feriado aí, melhor hora de sentir cólica, né? Só que não. Só que não, ou tratar. Mas a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre como tratar, como evitar. E aí no próximo feriado não vai ter cólica. Não. Que bom. Se Deus quiser. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você assistisse aí um vídeo sobre o Missão Arpa. Para você que já me viu aqui na Boas Novas falando sobre o CROIS, esse é o novo lançamento, uma coprodução da ONC Filmes com a rede Boas Novas Missão Arpa. Conta a história de um futuro distante, escavadores descobrem uma arpa cristã. E tem todo esse trabalho para resgatar e reaprender a arpa cristã. E não deixa de ser atual, né? Hoje em dia. Dá uma olhada aí no Missão Arpa que você vai entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Podemos fazer de novo. Por favor! Esse é o Missão Arpa, ensinando as arpas para as nossas crianças e adolescentes de maneira lúdica, com ritmos bacanas. Você não vai se arrepender. Procure no YouTube, em todas as redes sociais. O CD já está nas lojas e o DVD está saindo do forno. Então fique ligado aqui na Rede Boas Novas e no Espaço Feminino, que assim que estiver pronto, a gente vai mostrar para você. Voltando! Cólicas menstruais. E agora assim a gente fala sobre elas. Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber é por que uns tem e outros não, né? Na verdade eu acho que assim, a cólica é um sintoma muito prevalente, né? Em torno de 75% das mulheres vai sentir. Eu acho que assim, o que a gente precisa mais conseguir determinar no dia a dia do nosso consultório, né? É aquela cólica que, vamos dizer, mais ou menos fisiológica da cólica patológica. Normal, né? Da cólica que não é normal já. Eu acho que esse é o ponto inicial aí de uma conversa no consultório. Alguma cólica faz parte, né? Vai sentir. Mas, é, mais de 75% das mulheres em algum momento da vida vai sentir. Nem que não sinta sempre, né? Nem que não sinta sempre. Pode ser... Até pela própria fisiopatologia, né? O menstrual, o útero é o órgão muscular, né? E quando ele descama o endométrio, né? Que é o tecido que a cada mês ele descama ali na menstruação, esse útero contrai para começar a expelir isso, né? E aí a dor é a própria contração. A dor que a gente chama da cólica, que não tem doença nenhuma associada, é a da contração uterina para eliminar esse endométrio quando você não engravidou. Porque o endométrio, a cada mês, ele se programa para receber um óvulo, um feto e nidar. E como não ocorre, quando não ocorre isso, quando não fecundou, não gestou, aquele endométrio ele descama. Para que ele descame, ele precisa, o útero precisa contrair. Se renova para a próxima vez. Para a próxima vez. E quando o útero contrai, a mulher sente a cólica. Então, quer dizer que aquela cólicazinha fisiológica aceitável, quer dizer que é uma menstruação saudável. Quando a dor já é forte, sempre ou provavelmente já é alguma doença relacionada? Não, a gente tem que, tem o limiar da dor de cada um, né? Tem gente que tem o limiar que aguenta muita dor e sente pouco, não reclama muito. Tem gente que qualquer dor é mais sensível, enfim, incomoda mais. Então, isso depende muito do limiar de dor de cada um e da produção que a gente chama de uma substância que o endométrio produz, que chama proxaglandina, que é o que faz com que esse endométrio descame. Então, também depende da quantidade de produção dessa substância. Mulher sofre, né? Tudo que é essas dores, meu Deus do céu. É, mas assim, tem tratamento, alimentação ajuda, atividade física ajuda. Evitar certos alimentos no pré-mestrual também ajuda a sentir menos dor. Aquela história da bolsinha de água quente funciona. Funciona, eu posso dizer que funciona. Funciona. Evitar alimentos que retardem ainda mais o trânsito intestinal, o intestino, o funcionamento do intestino. Se ele estiver direitinho, vai ter menos dor, porque não vai associar a dor da cólica menstrual com a dor da cólica intestinal. Então, enfim. Carla, eu achei interessante o que você falou. Normalmente, a mulher, quando está no período menstrual em geral, ela evita o exercício por causa dos incômodos, enfim, que o período menstrual traz. Mas você falou pelo contrário. O contrário. É. Por quê? Ou pelo menos alguma atividade leve ou moderada, porque aí você produz endorfina, que é o teu analgésico natural. Então, você vai ter menos dor. Eu acho que a gente não pode falar de cólicas menstruais, de períodos menstruais, sem voltar um pouquinho para aquele pré-mestrual ali. E ele envolve várias coisas. Porque, às vezes, a cólica vem antes da menstruação. Vem, ela pode vir. Com outros sintomas. O que desses sintomas são normais ou considerados normais e o que já é preocupante? Olha, desde que isso seja uma coisa leve, que você tome um remedinho, um anti-inflamatório, um analgésico, e isso você consiga viver, continuar levando a sua vida naturalmente, sem que isso atrapalhe, e isso é considerado normal. Quando isso começa a te limitar das suas atividades diárias, isso precisa ser visto. Eu acho que esse ponto que a Carla tocou é muito importante. Até porque tem gente que passa muito tranquilo por esse ciclo, por esse momento. E outras pacientes que, às vezes, se queixam muito, se incomodam muito. Eu acho que essa paciente que acaba queixando mais, que começa a ter mais sintomas, que atrapalha o dia a dia dela, seja o dia a dia do trabalho, seja, às vezes, com sangramento, ou dos próprios, né, da irritabilidade, que às vezes esse período traz, aquela mudança de humor e tudo. Eu acho que essa paciente se beneficia de um tratamento mais a longo prazo. Os maridos que estão assistindo, eu vou puxar, porque eu sou mulher, vocês não estão puxando para vocês, eu estou puxando para as mulheres que estão assistindo. que estão assistindo, de repente, aí com as mulheres. Irritabilidade, não só irritabilidade, é hipersensibilidade. Hipersensibilidade. Isso não é frescura do período menstrual, né? Não, isso não é frescura. Acontece mesmo? Acontece. Tá vendo? Acontece. Eu acho até que os homens deviam anotar, junto com as mulheres, o calendário menstrual. Cara, eu já chego para o meu marido e falo assim, olha, está terminando a cartela, viu? Fica calma aí. Fica esperta aí. No caso, até mesmo de querer assim, ah, eu quero ficar sozinha, me deixa quieta no meu canto. É, sim, acontece. Muitas das vezes, eu já passei para essa situação com a minha esposa, eu falo assim, não, deixa quietinha. É, hoje é melhor não... Hoje é melhor. É, eu acho que tem que ser respeitado. Respeito. Às vezes a gente vem com, tipo assim, querer falar algo, querer... Complicado, quer discutir relação nessa fase. A mulher sempre quer discutir relação nessa fase. Porque a gente não aprende nunca, né? Todo mês volta e a gente não aprende. É. Então até mesmo entra na situação de querer falar, é... Você presta atenção do que eu falei? E às vezes o homem passa um pouco despercebido, né? Não prestei. Anota, põe no seu calendário, assim, TPM, de ouro, irritabilidade, aí você já fica em alerta, alerta amarelo, vermelho, não sei. É engraçado, assim, eu costumo brincar com as minhas pacientes e com minha esposa, né? Antes eu achava que muito disso era... Supervalorização do momento, né? E aí, assim, eu sofri isso dentro da minha casa, né? Minha esposa, ela tinha uma TPM absurda, né? E eu falei, cara, isso não é frescura, isso existe mesmo, a gente tem que tratar, né? Tem que ouvir melhor o paciente, né? Tem, precisa. Porque ela chega e às vezes o cara... Isso aí é comum da mulher, toda mulher tem, né? E acaba não valorizando e não dando importância àqueles sintomas que ela coloca. Mas eu acho que a gente... Até a gente precisa educar as pessoas e ensinar que, olha só, nesse período, evite assuntos polêmicos, você vai estar mais sensível, presta atenção, é TPM. E aí, guarda o chocolate no bolso para dar para... Isso é interessante, porque eu acho até que evita muito conflito nisso, né? Evita conflito, gente. E não é porque... O que aconteceu com essa mulher ontem? Ela estava ótima, hoje ela está uma pilha... Nem a gente sabe. Preciso dizer isso. Nem a gente sabe por que ontem a gente estava bem e hoje a gente acordou com vontade de chorar, né? Vai lá e vê. Ih, deve estar... Eu estou na TPM. Espera uns dois, três diazinhos, né? Já vai cobrado. Já deu uma amenizada. Melhora, né? E eu acho até que, assim, claro, que logo no primeiro momento a gente até não sabe, mas cabe a mulher também se sentir, se estar nesse momento, também tentar se controlar, né? Não se valorizar pelo momento também. Não, eu falo muito para os adolescentes, né? Que começam a viver isso e aquela explosão hormonal é uma confusão, elas sentem muito. E aí eu falo com as mães, elas vão com as mães ao consultório e eu falo assim, olha só, a mamãe vai perdoar, o papai vai perdoar, o irmão vai perdoar, mas o chefe do seu trabalho não vai querer saber se você está ou não de TPM. Então você tem que começar a se educar. Já sabe que está nessa fase, se acalma. Tem que se acalmar. Porque as outras pessoas não têm culpa também, né? Imagina um bando de mulher trabalhando junto. É de enlouquecer um, senão ninguém se controla. Mas é verdade. O que então fazer para aliviar a atividade física, alimentos ricos em fibras, evitar as gorduras em relação ao TPM, né? Em relação à cólica, você pode fazer o uso de medicação. Deve usar um anti-inflamatório para poder diminuir a produção de próstata glandina, que é a substância responsável pela contração uterina. Então você diminuindo isso, você vai ter menos cólica e vai aliviar todo o resto. Existem alguns, não sei se é doenças, se é patologias, a palavra certa, que pioram a situação. É, é uma classificação diferente. Essa que a gente está conversando até agora é a primária que a gente chama, quando não existe doença associada. Legal. É uma produção de próstata glandina que gera a contração do útero, ponto. Existem outras causas que aí sim são patológicas, como mioma, endometriose é uma grande causa, infecções, DIU, né? Alguns dispositivos como o TED-Cobre, o Mirena já é o contrário, o Mirena já ajuda, mas o TED-Cobre pode gerar um pouquinho de cólica. Isso é uma outra classificação. Até a gente tem que saber o que é, se é primário, se é secundário, para dar o tratamento, o melhor tratamento para isso. E aí descobre como é exame, é... E é o médico, né? Fazer o exame físico, conversar com o médico e fazer exames complementares. Às vezes sim, um ultrassom, uma esteroscopia, até laparoscopia, enfim, se for o caso. Eu acho que a Carla comentou, assim, a patologia, vamos colocar, da moda, né? Hoje que a gente ouve muito falar é endometriose, né? Sim, sim. É uma doença da mulher moderna, né? Antigamente se tinha muito menos, porque... Por quê? Cada vez se engravidava mais, né? Aquela mulher casava cedo, engravidava cedo, daqui a pouco, logo depois do resgordo, ela engravidava de novo e isso acabava sendo um fator de proteção. Ela não menstruava, é. E aí hoje em dia, cada vez mais a mulher, no mercado de trabalho, deixa para engravidar mais tarde e aí são mais ciclos menstruais que ela tem, maior risco, né? De acabar ela desenvolvendo, né? Hoje em torno da prevalência, de em torno de 5 a 15%. Não quer dizer que todo mundo que tem a cólica tem endometriose. É muita gente. É muita gente. Mas a gente precisa ouvir também essa paciente. Eu acho que, assim, existem exames, lógico, que vão auxiliar nesse nosso diagnóstico, né? Mas muitas vezes a gente não ouve no consultório. Então a gente já pega aquela paciente, já que passou por 5, 6 colegas e que ela diz que aquela cólica dela, que ela sempre sentiu, mas que piorou. Eu acho que essa coisa da piora progressiva é um sinal de alerta para o colega, para o ginecologista pensar na patologia, né? Eu acho que para quem está em casa e para ser mais simples, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, é tomar atenção para aquela dor que um dia eu tomei um remédio e resolveu. Se eu já tomo o remédio e não está mais funcionando, provavelmente não é o teu corpo que se acostumou com o remédio, né? Pode ser que seja outra coisa. E aí, se cada vez você tem que tomar um remédio mais potente para que aquilo ali passe, eu acho que aí a gente tem que começar a pensar. E aí você não consegue ir trabalhar e aí você até o dia que para numa emergência. Eu tenho amigas próximas que todo mês paravam na emergência por causa de cólica. Isso não é normal. Eu tenho cólica, mas nunca foi nesse estado, para mim aquilo sempre foi esquisito, né? É, isso já não é normal. Parar no hospital com cólica não é normal. Precisa ser visto. O anticoncepcional ajuda nesse caso? Ajuda. Se for a cólica, a desmenorréia que a gente chama dor, cólica primária, ele ajuda. Porque como ele atrofia aquela camada que descama todo mês, você não sente tanta cólica. Então ele ajuda sim. Mas aí, por exemplo, eu, Tereza, posso falar que eu só comecei a tomar um anticoncepcional dois meses antes de casar. Usa-se isso num tratamento. Numa criança, por exemplo, que entra no ciclo menstrual, menstrua a primeira vez cedo, é recomendado usar um hormônio desse para tratar? Você tenta primeiro os métodos menos hormonais, né? Você dá o anti-inflamatório, você faz a dieta, faz o exercício. Não resolveu? É possível sim, dependendo da idade da adolescente já, né? Porque ele já menstruou. Ah, é, não é mais criança, né? Já deixou de ser criança. Verdade, muito legal isso aí. É, deixa eu ver aqui. Em coisa legal. Aqui tem uma pergunta que chegou pra mim, que eu achei muito interessante. Existe uma determinada idade para que as cólicas melhorem? Olha, geralmente começa a ter cólica no comecinho do período menstrual. É normal, até uma adaptação do próprio organismo. E mais, mais adiante. Não tem uma idade certa. Depois de tanto tempo menstruando, melhora? Existe isso? Ou não. Se você tiver doença, piora. Os antigos diziam que depois que você tiver filho, passa. É isso? É, porque teoricamente você tem ali uma dilatação daquele colo, né? Do colo uterino, do orifício do colo, e que pode facilitar a saída da menstruação. E com isso o útero precisa fazer menos força, menos contração para que aquilo ali saia. Acho que o meu não dilatou o suficiente. Não é possível. Os antigos diziam, né? Eu, Tereza, eu sinto muito, por exemplo, em épocas pré-menstruais, dor nas costas, dor na cabeça, enxaqueca quase para mim. Isso é normal ou não? É, faz parte do ciclo. Mas depende do quanto te atrapalha. É isso que é importante saber. A dor nas costas nem tanto, mas a de cabeça às vezes... Estou me consultando aqui, gente. Com licença, é uma consulta aqui particular. Mas faz parte mesmo? Faz. Claro que eu não vou parar. Eu tomo um remédio um pouquinho, depois passa, mas eu sou pra até passar. É, tem que excluir todas as outras causas, né? De enxaqueca. De dor de cabeça. Normalmente é próximo do período menstrual, entendeu? Ou se eu estiver muito, muito, muito cansada. Aí também eu sinto. Você vai reparar também uma retenção hídrica, você fica mais inchada. Incha a cabeça também. Ah, ótima explicação. Vamos saber, gostei disso. Incha membros. Incha tudo. Incha tudo. Incha os seios inchados, doloridos. Incha membros, normal. Normal. Viu? Por que incha? O que que essa inchaça tem a ver com essa escamação de... É hormonal? É hormonal. É hormonal. Quando caem os níveis hormonais, quando você vai menstruar, você sente esse inchaço. Vem cá, agora do nada, eu instalo uma pergunta na minha cabeça aqui. O que determina no corpo, assim, a hora... Ontem eu não menstruava, meio passado eu não menstruava e agora passou a menstruar, querendo assim, assim, o que que acontece no corpo pra ele decidir que tá na hora de menstruar? A criança é um amadurecimento, né? Do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Ih, agora pronto. Ih, né? Traduz aí, traduz. Traduz. É um processo mesmo de amadurecimento. Quando vai menstruar, isso depende do processo do amadurecimento do corpo de cada um. Então, quantidade de tecido gorduroso, estímulo, isso é uma discussão longa, né? Isso é uma longa discussão do porquê e quando. É assim, o que ela falou, assim, de uma hora pra outra aquilo estarta um processo cíclico, né? E que muitas vezes no início ele não é nem tão cíclico assim, né? Que a gente vê muito comum na paciente adolescente que acabou de começar a menstruar, uma irregularidade menstrual. Ela não tem aquele cíclo regular de todo mês, né? Porque muitos cíclos daqueles são onovulatórios, ou seja, quando você não tem a ovulação, você não tem a contraposição dos outros hormônios. E aí, com isso, você não tem o sangramento. E aí, a partir de um tempo, antigamente, se usava muito anticoncepcional para os adolescentes para regularizar ciclo menstrual. Hoje em dia, a gente já sabe que isso não tem necessidade. Um ano, um ano e meio é normal. Então, você pode esperar ali o tempo que for, né? Para regularizar. Lógico, se isso passar de dois, três anos... Naturalmente até, né? Na maioria das vezes se regulariza naturalmente, sem você precisar usar um hormônio exógeno. Legal. A gente vai para um break, mas já já a gente volta. Segura aí, que ainda tem muito espaço feminino. Voltamos com o espaço feminino agora aqui da cozinha, porque a gente vai aprender aqui com o Anderson a fazer este glow cake, é isso? Isso aí, é super... Bolo, brilhoso. Que ele prometeu ser fácil, vamos ver. Fácil, fácil. Muito fácil de fazer. Tenho, nossa, é muito, muito prático de fazer. Qualquer dona de casa pode fazer. Não, não, tranquilo. Então, enquanto você pega um papel e uma caneta aí para anotar, o que a gente precisa para fazer este glow cake, eu vou lembrando você que se não conseguir anotar alguma parte, se perder um modo de preparo, enfim, está tudo lá daqui a pouco no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Boas Novas Oficial, ou então lá no nosso site www.boasnovas.tv lá vai estar tudo escritinho, não tem por que ficar preocupado. É isso aí. Tá bom? Então anota aí o que a gente precisa para fazer o glow cake. São 500 gramas de açúcar impalpável, 200 de gordura hidrogenada, 10 gramas de pó de merengue, o corante hidrossolúvel, o glitter comestível e a bomba para pintura, Tereza. Tá, tem muita coisa aí que a gente não sabe onde encontra, né? Isso, isso. Eu vou explicar aqui para a dona de casa, né? Então, assim, o primeiro passo é o seguinte, o que eu fiz aqui foi um creme de manteiga, não é? Como é isso aí? Eu utilizando a manteiga ou a gordura, tá? Com o açúcar impalpável e o pó de merengue. Bati todos os ingredientes, tá? Na batedeira por aproximadamente... Uma pasta, né? É, 8 minutos, tá? Até ele ficar com essa textura, ó. A textura, ela tem que ficar... Você tem que levantar a colher, ó, e ela não sair da colher. Não escorrer, tá bom? Se pegar com a colher, começar a escorrer, é só adicionar um pouquinho mais de açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro, tá bom? Um dos dois, tá? Essa tonalidade de rosa, depois dele pronto, eu adicionei um corante em pó, chamado hidrossolúvel, tá? Para dar esse tom de rosa. Só um pouquinho. Lojas de artigos de confeitaria, você encontra esse corante, tá? Só um pouquinho. Cuidado para não adicionar muito, porque senão ele fica amargando. A preparação, ela vai ficar amarga, né? Um gostinho exquisito, né? Isso, isso. O bolo, ele é todo rosa, inclusive a massa também é um tingir com esse mesmo corante. Ah, legal. O hidrossolúvel, tá? Na hora de tingir massas, tem que ter cuidado, porque assim, as pessoas acabam adicionando corante líquido ou corante em gel. E o melhor corante para atingir as massas de bolo é o hidrossolúvel, porque com alta temperatura, a tonalidade, ela muda. Ah, é? Entendeu? É. E o hidrossolúvel, isso não acontece. Olha, aprendemos mais essa, hein? É isso aí. Aí preparei, né, esse glacê, prensei o bolo, montei o bolo, recheei duas, três, quatro camadas, quantas camadas vocês quiserem, né? É, espatulei ele todinho com essa mesma cobertura e depois eu fiz esse acabamento, tá? Esse acabamento que eu fiz no bolo, eu utilizei o bico perlé número 12, que é esse bem redondo, tá bom? Legal. Eu chamo esse ponto de ponto concha, tá? Então eu venho aqui, ó, ângulo da manga, 45 graus, tá? Segurei aqui, ó, e venho pressionando e puxando, ó, pressionando e puxando, ó, e finalizo esse acabamento. Bem fácil. Fácil, né? Qualquer dona de casa pode fazer isso, não é isso? Muito, muito fácil. Agora eu quero ver essa flor aí. Então, a flor é super fácil também, mas antes da flor, eu vou mostrar como eu aplico esse brilho no bolo, tá? Perfeito. Assim que eu passar essa camada desse creme de manteiga, eu venho com essa bombinha, adicionei o corante aqui, ó, corante não, desculpa, gente, o glitter, tá? Esse glitter combustível também encontrado em lojas de artigos de confeitaria. A bomba também, né? A bomba em lojas de artesanato, você encontra essa bombinha, só que vai utilizar somente pra isso, tá? Pra colocar tinta, não, e depois... Vai ficar uma coisa legal. Vai vir aqui, ó, como é que ele vai soltando, ó, tá vendo? E aí vai caindo esse brilhinho, tá bom? Às vezes, essa borrachinha aqui, ó, ela entope, tá? Isso aqui, ó, vou tirar pro pessoal de casa ver. Só você tirar aqui, ó, dá só uma batidinha aqui, ó, ó, de leve, veio aqui, fechou. E vai lá no bolo, ó, ó, e vai aplicando tudinho, vai saindo, ó, vai aplicando na lateral e na parte de cima do bolo tudinho. Não precisa adicionar corante, essência, álcool de cereais, nada, puro. E esse pode comer? É comestível, esse brilho é comestível. Esse aqui, ó, vem assim, ó, uma embalagenzinha aqui, ó, tá? Todas as cores, todas as modelas. Tem várias cores, várias cores e várias tonalidades. Muito legal, e dá um efeito bacana, né? Ainda mais se tu põe uma luz, assim, aí fica... Isso aí, fica bem legal, fica muito show. E agora vamos mostrar como é que eu faço essa rosa, que também é mamão com açúcar. Não tá com cara de ser tão mamão com açúcar assim, inclusive. É muito fácil. Ó, pra fazer a rosa, nós vamos utilizar o bico perlé, número 12, foi o mesmo bico que eu fiz o acabamento do bolo, a parte de baixo e a parte de cima, tá? E o bico pétala número 104, que é esse biquinho aqui, tá? Uma base pra rosa, tá? Que também encontra em qualquer loja de artigos de confeitaria. E essa tesourinha, essa tesoura é muito interessante, porque depois que você faz a rosa, você vem aqui, fecha, vai lá no bolo, aplica e tira. Super prático, tá? Com o mesmo creme que eu cobri o bolo, que eu fiz o acabamento, faço toda a decoração, não precisa mudar, tá bom? Ó, ângulo da manga pra fazer o acabamento, 45 graus, foi esse ângulo, não é isso? Agora, pra montar essa rosa, eu vou utilizar o ângulo 90 graus, que é isso aqui, tá? Tá? Segurei a base pra rosa, com essa mão, venho aqui, ó, encosto, pressiono, 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 bem devagar e subindo, bem devagar. Ó, subindo, bem devagar, bem devagar. Paro de pressionar e tiro. Essa base, ela fica parecida com uma coxinha e ela tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho do bico. Ah, aí, ó, uma dica bacana essa. Tá bom? Só isso. Feito isso, segura aqui pra mim, Tereza, por favor. Você é corajoso largar isso na minha mão, hein? Vou te contar. Vou trocar de bico, coloquei aqui o pétala 104, tá? E começo montando essa rosa. Ó, a parte mais larga do bico, ela vai encostar na base e a parte mais fina, ela fica pra cima. Tá. Começo fazendo o miolo da rosa, pressiono e vou girando, 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 paro e tiro. Percebe que eu não giro a manga, não é isso? Eu giro a base. É a base que eu giro. Legal. Não é isso? Muito fácil. É só esse movimento aqui que eu faço, tá? Vamos lá. Continuando agora com as pétalas. Pra início da rosa, eu faço primeiro três pétalas. Então, eu venho aqui, ó, uma, duas, três. Três pétalas, ó. Tá? Caramba, ele já sai no formatinho, né? Isso aí, intercalando entre uma e outra. Eu faço aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Tá dando aspecto. E aí, pra finalizar, ó, viro só um pouquinho pra fora a manga, ângulo 45 graus, intercalando entre uma pétala e outra. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e finalizo a minha rosa. Olha como é fácil. Não é? Olha, você fez, parece fácil, mas tomara que não seja que nem aqueles professores na escola, já viu? Um mais um igual a dois. Na prova, mano, calcule o x ao quadrado do delta do coseno da tangente. Não, 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 é fácil, ó, com aquela tesoura, eu venho aqui com ela aberta, fecho só um pouquinho, ó, tiro a rosa daqui, encosto lá no bolo, fecho a tesoura e tiro ela do bolo. Só isso. Posso te pedir mais uma só pra gente usar? Claro, vamos lá. Porque eu fiquei interessada, mas eu ainda acho que não dá pra fazer sozinha. Não, é bom que o pessoal de casa consegue pegar bem direitinho, tá? Vamos lá de novo. A base. Base pra rosa. Sempre, quando eu trabalho com a manga, o glacê vai acabando, eu venho apertando a manga aqui, tá? Quando forem aplicar o glacê na manga, é importante fazer isso aqui, ó, abrir, pega a borda da manga, leva lá pra baixo, tá bom? Pra não ficar tudo em cima. Isso, porque o pessoal, ó, faz isso aqui, ó, aí coloca o glacê aqui dentro, aí... Não, mas esse glacê aqui, ele é um glacê mais firme, né? Ele não escorrega, ele... Isso aí. Aí, o que que acontece? Você acaba sujando toda a borda e quando você termina de fazer o bolo, tá toda confeitada também, não é isso? É bem minha cara isso, inclusive, bem minha cara. Vamos lá. Bico número 12, né? O redondo 12, o perlé 12, segurei aqui, pressiono, pressiono. É importante que essa base seja bem firme, tá? Porque se ela não for firme, a hora que eu começar a montar a rosa, ela vai começar a tombar. Então, quando fizer a base, você tem que pressionar e subindo bem devagarzinho. Porque se você pressiona muito e sobe de uma vez só, o que que acontece? Eu vou ter uma base... Trágil. Isso, entendeu? Mais uma vez. Sem deixar cair. Olha aqui, dá pra ver, gente? Dá um zoom aí, como ficou. Tem um detalhezinho, parece uma colmeiazinha. É prático pra caramba, né? Vai ficar isso aqui, acredita aí. Ó. O bom é que não precisa ser super habilidoso, né? Tendo os bicos certos, a coisa é meio que intuitiva. Consegue fazer, de novo. Pétala 104, troquei, eu começo fazendo o miolinho da rosa. Encosto, vou girando, giro, 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 giro. Esse primeiro é a extensão toda, né? Isso aí. E fecha bem direitinho, tá? Legal. E agora começam as pétalas. Uma, duas, três. Dá uma subidinha, depois desce. Sobe e desce, ó. O movimento que eu faço. Sobe e desce, tá? De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pétalas, tá? Agora são sete. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete. Se eu não tivesse uma base firme, você viu que eu virei um pouquinho, né? A base para a rosa e ela não tombou. E aí também é interessante porque aí se nota o porquê da textura desse glacê ter que ser essa, né? Isso aí é bem importante. Ó, segurei aqui. Um pouquinho aberto. Vou lá no bolo. Encostei. Olha isso aí feito, gente. Fechei. Ó. Isso aí que pode fazer com chantilly também, tá? Às vezes você tem um outro tipo de cobertura. Chantilly pode fazer com ganache também. Ela tem que ser um chantilly ou um ganache mais firmezinho, né? Mais firme, é, para você conseguir fazer esse trabalho, entendeu? Essa cobertura, ela aguenta bem calor? Então, é importante esse bolo ficar refrigerado, né? Nós estamos trabalhando com gordura, né? Então é legal deixar ele bem refrigerado até a hora de servir. Muito legal. Anderson, é de verdade esse bolo. É de verdade. Pode partir. Não, eu estou curiosa só para saber o por dentro. Por dentro, vamos. Como ele ficou porque você falou da mudança de corpo à temperatura. É de você porque eu não sou a pessoa mais jeitosa do mundo, inclusive. Então vamos lá. Eu quero ver a diferença da cor dentro. Vou tirar isso do caminho aqui. Olha que legal. O pessoal de casa nessa hora está assim, por rosto. Nessa hora da tarde. Um cafezinho, não é? Olha que churro. Olha. É esse então que usa naquele negócio que está na moda hoje, né? Chá de revelação, essas coisas. Olha por dentro como fica lindo. É quase da mesma cor, né? Isso aí. Não, não, não. Ó. Muito legal, Anderson. Obrigada. Eu que agradeço sempre. Daqui a pouco eu volto para provar se isso aqui é de verdade, mesmo ou se não é sonográfico. Mas enquanto isso, a gente vai para um break. Prepara aí, vê se tu tem esse corante em casa. Separa tudo. Ainda tem mais espaço feminino, mas aí quando terminar vocês podem fazer. Segura aí. Voltamos com o espaço feminino e veja como nós temos um programa completo. A gente fala da cólica e já dá uma ótima alternativa aí para acalmar os ânimos. Um bolo. Imagina uma mulher na TPM tentando acertar cada pétala dessa rosa, mano. Não ia virar um bolo de pétala. Vai voar, vai voar. Mas o bolo serve. Já ajuda. E acho que agora, já que a gente já está no nosso último bloco, é a hora da gente saber quando procurar ajuda e, posteriormente, como tratar. Eu acho que a mulher tem que se preocupar quando a dor atrapalha o cotidiano dela. Aquela dor que ela tomou um remedinho, aliviou, passou um remédio só, ou tomou durante um dia uma medicação e acabou a dor, tudo bem. Agora, se isso persistir, se a medicação, um anti-inflamatório não for o suficiente para você aliviar a tua dor, eu acho que é o ginecologista mesmo. É, e aí o que eu acho que eu deixo de mensagem é, assim, você deve procurar. Se você não se sentir acolhido no primeiro, se você, de repente, achar que aquela primeira pessoa não valorizou tua queixa, não entendeu, né? Eu acho que você deve procurar outra pessoa. E o que a gente vê é que, às vezes, a paciente passa na mão de vários colegas aí, né? Porque, às vezes, deixam de ouvir um pouco a paciente, né? A gente, coisa rápida do dia a dia. Muita gente, muito paciente, aí começam a ficar, às vezes, algumas pessoas mecânicas, né? Cólica todo mundo tem, aí você não sabe dizer aquilo ali, o quanto aquilo ali atrapalha aquela mulher. Eu acho que, assim, antes de qualquer exame complementar, eu acho que uma boa anamnese, um exame físico, uma conversa boa para você questionar, né? Perguntar, ir a fundo naquela queixa da paciente, eu acho que isso é mais importante do que qualquer exame complementar. Eu acho interessante também dizer, é da gente procurar alguém de confiança e ser sincero, não esconder nada, né? Nada é bobagem, tudo tem que ser dito, eu acho. Qualquer dúvida, sim. E uma coisa que eu aprendi com a minha ginecologista obstetra é confiar no médico. Se o médico diz que é isso, faça isso, não questione, confie porque ele estudou, ele sabe o que ele está fazendo. E não é à toa que ele está estudando alguma coisa, né? Até porque, hoje em dia, com acesso a cada vez mais rápido e fácil à internet, o doutor Google responde um monte de perguntas, né? Não, mas nem sempre, né? Eu falo isso por causa da minha gravidez, ela me passou um remédio e eu fui. Eu caí na besteira de abrir a bula e a bula lá dizendo, não tomar se estiver grávida. Eu liguei para ela, como assim você me dá um remédio que diz para não tomar grávida? Ela, ô Tereza, você é médica? Eu falei, não. Você estudou 15 anos para falar isso? Eu falei, não. Ela, pois é, eu estudei. Faça, por favor, que eu estou lhe pedindo. Eu falei, sim, senhora. Aprendi. Entendeu? Eu quero confiar mais na bula do que no meu médico. É muito... E por isso que eu digo, esse relacionamento de confiança, onde você pode ser aberto, mas também aceitar e fazer o que o médico pede. Eu acho que o ginecologista é o grande psicólogo da mulher, né? Eu acho que ele é o primeiro psicólogo da mulher, né? E que ela vai pelo menos uma vez por ano. Talvez o único médico que ela vá. Que ela vá todo ano. E olha que mulher vai mais à médica ainda do que homem. Vai, ainda vai. Ainda vai. E tratamentos? Ah, bom, tratamento a gente precisa definir primeiro se é a cólica sem doença nenhuma ou se tem alguma doença. Então, definir. Não tem doença, tratamentos. Antiflamatório, não hormonal, que vai diminuir a produção da prostaglandina, que é a substância que faz com que o útero contraia. Atividade física para você liberar a sua endorfina, o seu analgésico natural. Evitar qualquer alimentação que causa fermentação no intestino, que dificulte o seu intestino a funcionar. Quais são essas, vai? Só para dar seis mais comuns. Você tem que comer muita fibra para que o teu intestino funcione bem. Evitar muita carne, muita gordura, muito leite. Isso deve ser evitado. Perfeito. E você focar mais nos vegetais e nas fibras. Perfeito. A bolsinha de água quente da vovó funciona. Ajuda. Ajuda. Em alguns casos, pode fazer uma compultura, uma ioga, enfim. Tudo isso ajuda. Quando não se tem doença. Quando se tem doença, aí tem que saber qual é a doença e tratar a doença. Se for mioma, ver se tem a necessidade de uma cirurgia. Se for endometriose, investigar. Tratar a endometriose, que é uma coisa específica. Se o dil estiver fora do lugar, por exemplo, pode dar muita cólica, porque o dil não está bem posicionado. Precisa ir no seu médico para dizer e para ver e tratar a doença ou problema. Enfim, eu acho que é isso. Saber que um anti-inflamatório deve passar. Se não passar, você tem que procurar, enfim. Acho que tem que procurar desde sempre, mas não é normal. Sim, sim, sim. Um dos primeiros, assim, vamos colocar tratamento que a gente pode propor, né? Às vezes até o uso do próprio anticoncepcional. Onde a gente já pensar numa prevenção e tratamento, né? Porque aí você usa aquilo todo mês, para naquele período, ou às vezes usa-se contínuo, né? Para que a mulher não misture. A mulher que sofre muito é melhor usar um contínuo. Sim, é uma das indicações, né? De a gente usar o anticoncepcional contínuo. E aí tem vários mitos, né? Que falam que, ah, quando você usa contínuo, quando separa, mestrua muito. Isso não existe, né? Hoje em dia é seguro, né? A gente tem anticoncepcionais aí de baixa dose, em que a gente pode usar ele contínuo, sem problema nenhum. Acho que a gente aprendeu muita coisa aí, né? Prático, mas coisas que você pode fazer em casa, mas lembrar. De sempre passar pelo seu médico. Quem é a mulher, que já usa anticoncepcional, muito provavelmente você já tem um médico de confiança. Então, como é o seu psicólogo? Fala mesmo, eles estão ali para ouvir. Não é só com você, então eles vão saber o que você está falando. Procure ajuda, porque ninguém merece sofrer de dor, né? Não, não. É muito chato. Perder para uma cólica não é necessário, não precisa. Não precisa sofrer. Carla, João, Edu, obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Voltem sempre. O Espaço Feminino está aberto. Curta o seu feriado. A gente termina o programa por aqui com música. Música, minutos e segundos do CD. Siga em frente. Até o próximo Espaço Feminino. Olho para o meu passado E vejo o quanto tu mudaste a minha vida Hoje vejo teu propósito E me amar assim Quando ninguém mais me estendeu a mão Quando eu me vi aflito na escuridão O teu fogo Veio sobre mim E acendeu Eu me sinto seguro Somente em teus braços Não quero ficar Longe ao menos um minuto Da tua presença Do teu aconchego Eu quero te encontrar Estou contando os segundos Hoje vejo teu cuidado Mesmo sem eu merecer Tu me amaste Estive sempre ao meu lado Quando mais precisei Quando ninguém mais me estendeu a mão Quando eu me vi aflito na escuridão O teu fogo Veio sobre mim E acendeu Eu me sinto seguro Somente em teus braços Não quero ficar Longe ao menos um minuto Da tua presença Quando eu me vi aflito maio Est thu de치 temps Ou você te minute Eu meök Eu me� Eu me sinto seguro Eu me sinto segurança Eu me sinto seguro